Música Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor Galera, hoje foi um dia esquisito aqui pra mim, tá? Eu quase não consegui gravar nada, cara Foi, foi, puxado Eu devia ter pegado a minha câmera e gravado o dia desde o começo pra vocês verem o que aconteceu Mas eu decidi, teve um momento que eu disse Porra Maria, por que eu não pego a câmera e filme essa merda? Acho que vai ser uma boa ideia Nem que seja pra explicar porque que eu vou ficar o dia inteiro agarrado Sei lá, num lugar que não é esse escritório Não é segredo pra ninguém, todo mundo aqui já sabe que eu tô de mudança, não é? Que esse aqui é um dos últimos dias que vocês vão ver esse cenário aqui Essa paredinha aqui azul, uma paredinha de branca, não sei o que e tal Eu tô indo pra uma casa diferente E é claro que antes de me mudar, tipo, é uma condição para que eu escolha em determinada casa Ter uma internet boa, né? No caso aqui, a única possível que é a Coppel Sinceramente me dá até coceira pensar em ter que voltar a trabalhar Com outras coisas que são Não funcionam direito E são uma merda mesmo, tipo Não serve E veja, mas esse vídeo aqui não é patrocinado não, cara Eu tô falando aqui o bagulho aqui Tô falando Tô trocando ideia aqui com vocês, tá bem? Aí beleza, levamos tudo E tal Vocês sabem que eu tô aqui só por causa da internet Que ainda não tinha sido instalada lá Qual não foi minha surpresa quando eu descobri que ele ia ter uma porrada de problema Pra finalmente conseguir usar a internet lá Eu vou enumerar aqui pra vocês Tô exagerando Não é uma porrada de problema não São dois problemas que... São suficientes, né? Serve como uma porrada de problema O primeiro é que por uma maravilha da engenharia Eu vou morar num condomínio, como vocês já viram também no vídeo que eu já mostrei aqui É... Por uma maravilha da engenharia As caixas de passagem Que é por onde passam os cabos de NET, VVT E Copel, por exemplo Ficam atrás das casas das pessoas, cara O que isso quer dizer? Quer dizer que pro cara passar o fio E eu moro na última casa Pro cara passar o fio E se esse fio chegar lá na minha casa Lá na última casa Ele tem que entrar na casa de quase todo mundo do condomínio Pra... Eu chamo de vila, né? Tem gente que chama de condomínio Tem que... Pra... Pra poder dar passagem mesmo É importante lembrar que as pessoas trabalham, não é mesmo? Então assim É muito difícil encontrar todo mundo em casa Porque, assim, pelo menos de tarde Ou no horário comercial Que é a hora que os caras instalam essa merda Porque, porra Porque os caras tão na rua trabalhando, né? E o segundo problema é que da caixa de passagem da minha casa Pra dentro da casa Sai da caixa e vai alimentar onde ia ficar Onde vai ficar a internet O... 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 O guia não tava passando E a gente descobriu o porquê Na verdade, a razão você vai descobrir assistindo aqui o vídeo, tá bem? Porque ele já foi consertado A gente meteu a mão e... Resolveu Felizmente, o primeiro problema O lance da... Da caixa de passagem ser atrás das casas das pessoas É... A gente... A gente deu um jeitinho E eu queria agradecer bastante os meus amigos da Coppel O Maurício, tá bem? O Emílio E todo mundo que... Que... Que tratou De uma maneira extremamente eficaz comigo Não foi tão moleza assim, não Porque o que acontece? Foi uma equipe lá Aí eles não conseguiram O que que aconteceu? Eu liguei pros caras aí, pro amigo, pro Maurício Aí o Maurício mandou uma outra equipe lá pra mim E aí também não conseguiram Mas me deram uma pança Pô, Mariana, vai dar por isso, por aquilo, não sei o que? Aí eu, pô, não sabe o que eu vou fazer? Eu vou marcar com todo mundo No sábado, pra ver se no sábado É... Tá todo mundo em casa Pra resolver esse problema Daí, graças a Deus, chegou lá É uma... O supervisor dos caras Esteve lá hoje Pra... Pra ter certeza que eles iam conseguir Estar lá tudo bonitinho no sábado Qual não foi minha surpresa Quando eu descobri Que a maioria dos moradores do condomínio Estavam em casa E a gente conseguiu Vocês vão ver aí A gente conseguiu finalmente passar a fibra Perturbou um monte de gente Mas deu, se liga Eu não sei se vocês sabem Mas tá sendo uma merda instalar a Copel aqui em casa Porque... Tá tendo um monte de problema Vou mostrar pra vocês aqui, ó Esse é o Beto Cachaceiro Fala aí, Beto Curte a cachaça? Cachaceiro não Porra, pode beber Se liga só no que o Beto gosta de beber Essa parada aqui Vocês vão lembrar Vocês vão lembrar aí do desafio da cachaça, né? Vocês lembram? Não é, Beto? Não, não, não Beto Cachaceiro Viu diretamente... Hã? Eu trouxe isso aqui pra beber, pô O quê? Mas eu tenho propaganda Paga nós, Brahma É... O que acontece? A casa aqui, ela tava com dois... Ela tem dois problemas pra instalar a Copel Um, o Beto tá resolvendo aqui Que é esse aqui, ó Que tem um filha da puta Que encheu de sedimentos Que cortou... Esse caba, esse bagulhinho que vocês estão vendo aqui, ó Não é... Ele tá... Soltaram dali O cara soltou dali E jogou dentro da caixa de passagem Que bizarramente É atrás das casas de todo mundo aqui Eu moro na casa... Eu moro na última casa da parada O que acontece? Eu tenho que vir enchendo o saco de quase todos os vizinhos Pra poder passar a filha pra cá E quando chegava... E se chegasse aqui Na hora que chegasse aqui, quer dizer A gente ia descobrir que não ia conseguir passar pra dentro de casa Por causa daquele defeito ali Que a gente acabou de resolver Certo? Agora vamos lá ver os caras da Coppel Esse aqui é o Fernando O cara que vai salvar a minha vida Fala oi, Fernando Tudo bom? O Fernando vai ficar famoso agora, certo? É... Tá resolvendo o meu problema aqui Gente boa Não, lá tá resolvido Lá a gente acabou de quebrar o bagulho lá A moça tá aí A moça tá aí A gente vai resolver, demorou Vou te pagar com cachaça 51 Não precisa de nada não Aí ó, pronto GG Aí Isso aí, pros homens Muito bom, hein, Beato Vista essa bagunça aqui Vai sumir tudo Eu vou dar meu jeito Certo? Que filtração? Pra que essa porra aqui desse... E aí, Junt É pra isso É verdade Porra, Mariana Vamos pro negócio Aí, agora usar a camassa aí Tecido aqui só pra você Beto é um viadão vingativo Certo? Se você machucar o toba dele Ele vai correr atrás de você Certo, Beto? Não é desse? Calma, não Mais nesse boné, hein, Beto Roubou de quem? Ah, no corno aí Que eu achei um viado E olha lá, corno Não, corno é foda, hein Aí, ó Corno aí, ó Aí, se deu, hein É isso aqui Aí, gente, fez ar E quando mora, ele roscou, né Betinho Aí, você vai ver o top Sentiu o que? Paca É, pessoal Tem um pássaro 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 Não, oi Não sei Vai puxar Vai puxar Vai puxar ele aqui Vai puxar ele aqui Vai, vai Joga aí Vai, pode ir, ó Vai Mas como a alegria De pobre Dura pouco, mané Agora, no final do dia Infelizmente Lá no pós Tá tudo Passou, passou tudo Tá chegando lá A paradinha Tô com o modem lá Tudo bonitinho Lá na casa nova Tudo certinho, mané A cereja do bolo No entanto Estava podre O técnico, né Na hora de ligar Ou de conectar A parada A última paradinha Conectar lá no post Pra chegar a internet Na minha casa E o que acontece? Exatamente A porra do troço Estava estragada Mas isso é galho fraco Eu imagino, né O cara vai mandar pro conserto Ou trocar, não sei o que E acho que terça-feira Já tá tudo bem É uma merda Porque hoje é sexta, né E... E é uma merda, né Tem que esperar até terça Mas vai dar tudo certo Assim espero, pelo menos Bem, galera Então essa aqui foi Minha explicação Tanto elaborada De por que a gente Não teve tantos vídeos hoje Por que que hoje Eu não consegui gravar Mas amanhã eu prometo Eu vou acordar cedo Eu vou vir aqui Vou gravar tudo Que eu tenho que gravar Até porque eu tenho que sair à noite Então é isso aí Mais uma vez Muito obrigado por terem assistido Valeu, até a próxima Tchau, tchau Amanhã eu vou gravar Um vlog mais nisso Eu tenho certeza Que vão se amarrar Valeu Tchau, tchau